Como é que é, malta do aço? Vamos já aqui para mais um vídeo. Hoje estamos no Del Sol e se temos Del Sol, temos... V-Tech, não é? Pois é, hoje vamos fazer um videozinho aqui no Del Sol. Vamos ter com o nosso amigo David. Vocês já conhecem o David, o homem dos alarmes, das luzes, dos rádios, dessas coisas trutas. Pronto, vocês já o conhecem, já é a velha raposa aqui no canal. Pois é, eu contactei-o e disse para o David, eu quero meter um alarme no meu Del Sol porque isto para já é um Onda e o Onda desaparece logo, não é? O Onda sem alarme, isto é um Vestavias. E disse que queria um alarmezinho. Deixa só o Beethovenzinho agora. Pois é, esta caixinha. Pois é, esta caixinha é uma maravilha. Mas como eu estava a dizer, que eu até fico baralhado com o Dando de Onda, até fico maluco. Disse ao David, precisava de um alarmezinho, para aqui para o Del Sol, para não roubarem, que estes carros são muito fáceis de roubar e sem alarme então, com alarme eles já desaparecem, sem alarme então é um chamariz. E ele disse, sim senhor, eu vou estar a fazer serviço aí pela zona numa oficinazinha, veja lá, tem comigo e em vez de eu fazer aí na tua casa, fazemos ali na oficina que tem tudo à mão e dá para desmontar logo o outro carro e assim fazemos isso num fininho. E eu aqui estou, vou ter agora com o nosso amigo David, vocês fiquem por aí, deixem já aí o like, que é qualquer coisa, é qualquer coisa dos ondas, e isto está com barrote, isto está com barrote, e ainda não fiz bem bem o que eu queria fazer, só dei aqui uns toquezinhos de Yuri 1992, me andaram a dizer, hoje já está a tocar bem, já está a tocar bem, e vai, bora lá, vamos fazer motor alarme, porque hoje é dia de alarme, não é dia de barrote. Hehehehe Hehehehe Então, malta, estamos aqui comigo, David. Bom dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Boa noite. Foi a vez que não houve um programa de desigualdade. Era verdade. Não lembro quem era. Era um programa para cada rádio. Mas acho que era sim. Gravado. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tanto que é que esteja em um sítio local ou não sei o quê. Estavas para o locutor. Olha, já tens aqui o alarmozinho. Olha, fala-me antes da gente montar. Fala-me uma introdução de 30 a 40 segundos. Olha, em primeiro lugar, pronto. O alarme foi oferecido pela Sodisper. Top, top. Vai estar o link depois para vocês verem. Este alarme, eu tenho andado a instalar muitos alarmes deles porque, epá, a qualidade é espetacular. Para mim, um dos melhores que está no mercado neste momento. Até porque, nestes alarmes que trazem comandos, pronto, comandos à parte, para este tipo de carro, tem uma vantagem muito boa. Que traz incorporado na própria central do alarme o sensor de inclinação. Ou seja, para tentativa de roubos de jantes e catalisadores. Assim que ele inclina, queixa-se de louco. Sim. Vem logo incorporar. Top, top, top. Não é difícil para irritar mais nada. Depois de montado, ele faz essa função só vivo. Ok. Portanto, epá, é um alarme que é bastante complexo. A sirene toca muito bem. Traz as funções de quarto corrente. Traz a saída para fechar vidros. Epá, basicamente, é um dos mais processos que existem. É funcional. Sim, ok. Sim. Epá, aconselho a quem anda à procura de uma coisa destas. Especialmente com a questão do roubo dos catalisadores. Pois, isso está mesmo da guerra, não é? Acredito. Acredito em que sai mais barato montar um alarme deste do que subsistir um catalisador. Isso é, sem dúvida. Portanto, pronto, e vamos a instalar-me, vamos aplicar aqui no modelo ZOL. No modelo ZOL. Ok. Olha, a gente estamos aqui na ZM Performance. ZM Performance. Costumas fazer aqui uns serviços. Sim, faço aqui muitos serviços, sim. Tem esta zona aqui toda. Imaginando que a malta quer vir aqui, quer vir aqui, quer ver contigo, podemos marcar. Sim, é uma dúvida. Se tens aqui, pá, vou mostrar aqui a malta, fios com furtura e consegues fazer aqui, tipo, imagina, uma malta do Lisboa quer vir aqui contigo, podemos marcar. Podemos marcar aqui, exatamente. Podemos marcar aqui. Temos aqui o bar aberto para o malta. Temos aqui o bar aberto para o malta. Temos aqui o bar aberto para a cidade e aqui com a parceria que temos aqui com a ZM Performance. Temos também a questão das centralinas. Temos soluções para as outras coisas. Sim. Para a blues, EGRs, para as contínuas, a parte da reprogramação. Olha lá, fazeste uma parceria aqui também. Exato. Para fazer uns serviços. Exatamente. Topo. Até mal, imagina, querem me dar uns pneuzinhos. Enquanto mudam pneus, o David matou um arme. Também dá. É um peco. Então vá, vamos montar aqui este modelo ZOL. Vamos lá. Vamos lá. Olha, Sr. David, dá-me aqui um ponto de situação e explica aqui à malta o que é isto. Em primeiro lugar, pode haver que me querem matar por ter furado um plástico original. Já tinha aqui um furinho. Já tinha aqui um furinho. Por isso eu aproveitei, tive que alargar para meter este receptáculo. O que é que é isto? Isto é para nós utilizarmos com esta chave. O alarme é uma segurança. Ou seja, na eventualidade de tu, imagina, vais para a praia, perdes o comando, ficas sem pilha no comando. Portanto, se abrires o carro à mão, ele vai disparar o alarme. Ok. Vai disparar o alarme, não consegues fazer nada do carro. E então, tens esta segurança em que chegas aqui, encostas aqui e desativa o alarme. Ok, ok. Esta chave é codificada ao alarme. Isto é um código. É casada, vá, por assim dizer, ou seja, esta chave só desativa este alarme, não desativa mais. Não desative mais nenhum. É mais uma medida de segurança que este alarme traz, que não são todos os alarmes que trazem isto, pronto. Ficas sempre seguro, mesmo que fiques sem pilha, ou que estragues o comando, ou percas as chaves, ou qualquer coisa, tendo a chave de segurança. Calas-o sempre. Sempre. Sim, até para os rebocos, para chamar o rebocos, por descer a chave, sim. Sim, sim, sim. Não ir em cima do rebocos. Exatamente. A apitar. Então, pronto, qual é o próximo passo agora? Colaborei fios. Fios? Fios. Vamos aos fios? Vamos embora. Mas só não, por favor, se a cabelagem está aqui toda direitinho, olha lá, com 50 anos e o caralho, e está tudo aqui, tudo pipi. Falta-me saltar o chave. Vamos ao passo a passo. Bom, só David. Já testaste sem mim, meu panesca. Já testaste. Já viste o que era a gente testar e não funcionar depois? E não funcionar. A gente cortava, meu. É pá, não, mas tem que ser. Este, 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 este é esta sempre, não fica a mal no vídeo. E tal, igual, tem que ser. Funcionou? Agora vai funcionar. Vai funcionar. Funciona. Então, mas recapitula aqui. Já foi, o que é que fizemos? O que é que fizeste? É assim, basicamente, pronto, demoramos aqui mais um bocadinho, porque o carro já tinha tido aqui o alarme. Já tinha tido aqui a parte do feixe central de origem anulado, que tinha sido instalado por solas de feixe central. E primeiro tivemos que descobrir o que é que andava aqui, pronto. Ah, sempre, os meus carros é sempre gato. Já se viste? Sempre. Ah, sempre, sempre. Há alguém que já mexeu. Descobrimos o que é que se passava aqui, resolvemos a situação. Pusemos o feixe central a trabalhar com o comando do alarme novo. Do lado. Mostra, mostra. Top. Tranca, destranca. Confirma. Está destrancado. Temos o pormenor ali do Yuri. Ah, pois é, pois é. Eu só faço isto dos carros do Yuri. Carrega lá. Não há piscas. Não. Há máximos. Dá lá de frente, David, para a malta ver. Está? Chetáculo. Aqueles pormenores à Yuri. Todos os meus carros estão assim, não é, David? É verdade. Só o Yuri é que me pede isto. É o Andy Gás que pede isto. Normalmente liga sempre aos piscas. Olha, e tem um... Ele tem um sensor de inclinação. De inclinação. A tentativa de roubo de jantes, a tentativa de roubo de catalisador vai ajudar. Pois, para jantes, catalisadores. Ativamos o alarme. O alarme, ele entra em modo de repouso até reconhecer os sensores todos e tudo mais. Demora sempre ele, enquanto estiver a piscar rápido. Não está ativo. Só depois de deixar de piscar rápido. Vou te dar um exemplo. Deixas alguma coisa pendurada no retrovisor, fechas a porta, fica a abanar. Ele dá aquele tempo para ir para essa peça de parar e depois ele começa a reconhecer. Ele dispara se abrirem as portas, dispara se levantarem o carro, dispara se puserem a mão dentro do carro, esteja o carro com a capota ou não. Sim, ok. Se a gente tirar a capota, se alguém meter ali a mãozinha, vai disparar logo, ok. Agora, pronto, já temos o alarme a piscar lento. Quando ele está lento, já está ativado. Funcionar. Dás-lhe ao macaco. Vamos roubar um catalisador. Vamos roubar um catalisador. Ai, a zega de baralhão que tranca. Ai, maluco, ganho da bozinha. Canta bem. Canta para caralho. E até agora fizemos assim um bocado à pressa porque com menos inclinação ele disparava na mesa. Mas como estávamos a dar rápido sim. E aliás, neste carro, assim já é uma altura boa para alguém se pôr debaixo do carro porque se ele tem uma proteção mais baixa é impossível. E é o público que faz a proteção do catalisador. E pá, e eu aproveito para dizer isto nos vídeos. Ok que puxa a braça à minha sardinha e quero que a malta faça as instalações é até aquilo que estou aqui para trabalhar. Mas é muito mais barato, mais uma vez eu digo, o alarme do que o catalisador. E umas jantes? Há umas jantes. É mesmo, é mesmo. E cada vez há mais. E depois a malta, quando chega ao carro, está a seis jantes, 100 mil, discos no chão, cárter a morrer, é um leite. É sondas lâmpadas cortadas, é centralinhas que às vezes ardem porque as sondas ficam de carros fios umas nas outras. É pá, é um problema. Ok, olha, em termos de alarme, é este? É o HPA EVO. Vocês podem entrar, pronto, vai estar na descrição, só desperto. Eu sei muito, muito, para além disso, muitos artistas telemáticas. A Meta tem uma gama enorme a nível de alarmes de motorizadores com o serviço próprio mesmo da Meta. Aconselho é que vão ver lá a página. Tem instaladores em todo o país, podem entrar em contacto direto com eles. E tu és um deles, não é? Eu sou um deles. Se forem do Norte, tem no Norte. Se forem do Sul, tem no Sul. Não é preciso grandes locações porque eles trabalham no Portugal inteiro. Ok, e em termos de preços, tu sabes dizer mais ou menos quanto é que fica este alarme? Olha, não sei dizer de cor de cor, até porque o preço de instalação depende das pessoas. Depende, 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 ok. Mas apontamos aí para um valor na ordem dos 300 mais coisa, menos coisa. Ok. 300 para cima, 300 para baixo. Com estas funções todas. Com estas características, sim. Ok. É possível ainda adicionar mais módulos, há sensores, os chamados microondas, há sensor de choque, há sensor de tudo e um par de botas. Eles têm uma gama enorme a nível, mesmo os carros fazem para estes carros, mas fazem também para os carros mais novos, tudo o que seja CANBUS, tem protocolos para tudo e um par de botas, tudo a funcionar bem. Características como, por exemplo, até reconhecem se os vidros ficam abertos ou não nos carros que já são CANBUS, é pá, são bons, sem dúvida. Ok, ok, ok. Sem dúvida. Bem, está feito mais um sorrisinho aqui do David, a eletricista barbosa. Está bem. Vai estar o link na descrição, tanto do David, como do alarme, quanto o sinal aqui, o alarme para a gente botar, como aqui desta oficina que nos cedeu as instalações, como eu vou pôr na descrição. Se vocês sabem que o David venha aqui e está lá, é só contactar e vamos cá. Bye. Bye. Que da gás. Ha, ha, ha!